Todos sabemos que americanos gostam de um remake, eles adoram pegar coisas de outros países e adaptar da maneira deles, e isso aconteceu com o filme Wreck. Remake esse que eu não gosto muito e prefiro Wreck, assim. O remake simplesmente deu um Ctrl-C, Ctrl-V no filme original, não trouxe nada inovador, não trouxe nada de novo, ainda teve performances super batidas e nada envolvente, os personagens, a gente nunca se conectava com eles. Enfim, eu acho Quarentena, o primeiro filme, muito descartável e eu não gosto muito. Tanto que eu tentei reassistir ele pra ver se eu conseguia mudar minha perspectiva, né, porque faz muito tempo que eu não vejo, e, gente, eu não consegui passar de 30 minutos de filme e desistir. É muito ruim o primeiro Quarentena, por que é tão ruim? Mas hoje estou aqui pra falar sobre Quarentena 2, que, diferente do primeiro filme, essa sequência consegue ser muito superior ao original, porque é um filme que tem uma história nova, não tenta ser remake de nada, não tenta copiar o Wreck 2. Na verdade, ele esquece a franquia Wreck e até tira, tipo, a câmera trêmula da mão e usa ali a filmagem normal pra fazer as coisas acontecerem. Então, Quarentena 2, Terminal, é o filme que a gente vai falar hoje nesse Domingos de Terror. Quero falar com spoilers, imagino que muita gente já assistiu, é um filme de 2011, então teve muito tempo pra todo mundo já ter visto. E quem não viu, pode ver, tá no HBO Max, eu reassisti ele lá. Eu assisti pela primeira vez, em 2013, mais ou menos, quando eu comprei o DVD, eu tenho o DVD dele até hoje, aí eu falei, ah, vou dar uma chance, porque eu tava numa época de consumir Resident Evil atrás de Resident Evil. Eu assistia, reassistia, gente, eu sou muito fã da franquia Resident Evil, tanto dos filmes quanto dos jogos, e eu tava consumindo muito na época, e assisti esse Quarentena e me impressionei, é um filme gostosinho. Tanto que eu fiquei um pouquinho ansioso de reassistir, porque eu tinha boas memórias dele, e aí eu falei, não, 2023, tenho que dar play nesse filme, quero trazer um videozinho no Domingos de Terror. É, e eu fiquei impressionado, porque ele continua bom. É aquele filme bobo e aquele filme brega, que sabe que é bobo e brega, e ele entrega isso pro espectador de uma maneira boa. Então ele não tenta ser mirabolante e entregar mais do que ele deveria. Não, ele pega o estereótipo, ele pega o arquétipo, que a gente já conhece de todo tipo de personagem, então o roteiro é muito simples, mas essa simplicidade desliga a gente do mundo real, e nos emerge dentro da história que eles querem contar. E hoje eu quero falar sobre Quarentena 2 nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, eu falo muito sobre séries e filmes, principalmente sobre terror, então se você gosta, se inscreve, deixa o likezinho também, que é muito importante, e claro, comenta lá embaixo se você já assistiu Quarentena ou Quarentena 2, eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês gostam mais do primeiro, gostam mais do segundo, coloca lá, e fala se vocês gostam mais da franquia Wreck, vai que eu trago um vídeo aqui sobre Wreck, eu gosto da franquia, tem uns filmes ali que é ruim, mas uns que são bons, e é isso, como qualquer franquia, né? Quarentena 2 Terminal se passa entre os acontecimentos do primeiro filme de quarentena, então é um filme original, eles não tentaram de forma alguma fazer um remake do segundo Wreck, e isso já é um ponto positivo, porque a história consegue ser um pouco mais refrescante, a gente não fica com aquela sensação de, ai meu Deus, já vi isso antes, não, é uma sensação totalmente nova, sem você saber o que vai acontecer, porque é todo mundo dentro de um avião, né, a premissa segue um grupo de pessoas que tá no avião, comissários de bordo, pilotos e passageiros, acontece ali algum surto, logo no começo do filme, da primeira vez que eu assisti, eu não sabia quem seria infectado ou não, mas o filme tenta criar um mistério sobre quem tá infectado, o copiloto tá doente, a velhinha tava ali com um gato que não queria ficar dentro de um prédio em Los Angeles, e a gente sabe que o prédio em Los Angeles se remete ao primeiro filme, que é um prédio que tava isolado em Los Angeles, enfim, eles tentaram trazer isso. Também temos um casal que tá ali voltando de um país exótico, também temos um cara que tá trazendo uns roedores pra dentro do avião, e um gordão ali é mordido por um dos roedores, então quem vai começar a transmitir a infecção? De onde vai vir? O filme tenta criar esse suspense sem muito alarde, sabe? É uma coisa meio sorrateira, mas uma coisa sorrateira que até funciona pro propósito. E é legal que Quarentena 2, mesmo que se conecte com o primeiro filme, trazendo o conceito, né, do vírus que a gente já tinha visto lá, e como as pessoas se transformam, quais são as formas de ataque, o que que acontece, elas viram zumbi, elas só ficam com raiva, enfim, esse conceito já foi apresentado antes, eles trazem novamente aqui, e eles conseguem ainda dar um pano de fundo pro que aconteceu lá no prédio. Então, esse segundo filme é um complemento muito bom do primeiro, e olha que ele foi lançado em DVD. Pra um filme de DVD, ele até teve uma narrativa muito melhor do que o primeiro Quarentena, que foi lançado nos cinemas, e não trouxe, assim, uma bilheteria gigantesca pra Sony, tanto que eles lançaram esse segundo DVD só por isso, mas ele consegue ser muito superior ao primeiro, porque além de se aprofundar mais no que é o vírus, e onde começou esse vírus, ele também consegue ter cenas mais ali bem filmadas, a trilha sonora inexistente, só os barulhos ambientes conseguem gerar uma sensação ali de medo em alguns momentos. Então, as cenas de susto, né, são eficientes, elas conseguem assustar a gente, a maquiagem, os efeitos especiais são bem feitos, na medida do possível, né, a gente tem que lembrar que é um filme de DVD, não é um filme de cinema, então a gente nota que não é um filme de grande orçamento, é um filme que parece que foi gravado dentro de um galpão, não que não seja, né, deve ter sido mesmo, mas ele consegue ter ali a sua desenvoltura pra sempre entregar muito o conceito dele, que é ser um filme assustador, ser um filme que traga algumas resoluções, e ser um filme que tenha seus personagens estereotipados e clichês, mas que sejam personagens envolventes e que a gente se conecte com eles. Então uma das grandes coisas desse filme aqui, que eles fazem muito bem, é criar uma protagonista interessante, que é a Jane, a nossa comissária de bordo, que vai coordenar a maioria das situações, e também uma antagonista, que é a Sheila, que vai ser ali a mulher que sabe mais de medicina, que vai tentar ajudar essa protagonista. Então são duas atrizes que conseguem interpretar personagens carismáticas e relacionáveis, e elas conduzem a trama, né, e elas levam essa trama nas costas. O resto dos personagens acabam sendo meio que muito vazios, eles não ganham uma grande profundidade, mas as mortes desses personagens até que são tão bem feitas, que você até esquece que eles têm que ganhar profundidade, você só quer se divertir naquela uma hora e meia. O filme não tenta se estender demais, então ele tem ali o seu tempo demarcado pra matar a personagem X, pra matar a casal X, pra tentar criar uma ceninha ali interessante, quem tá infectado, quem não tá. Será que esse personagem vai se transformar agora? Será que esse foi mordido? Será que não? O medo dentro daquele ambiente fechado é uma coisa boa. As cenas que são dentro do avião são as melhores pra mim, eu até queria que o filme se passasse mais tempo dentro do avião, mas dentro do terminal ainda, né, com todos bem clausurados, o filme consegue se movimentar bem, consegue caminhar bem, e quando a gente descobre que o cara dos ratos é o grande vilão por trás de tudo, não que a gente não soubesse, tava muito na cara, a gente começa a descobrir mais sobre o tal vírus, que, na verdade, tudo isso começou por conta de terrorismo doméstico, né, de caras que queriam ser deus ali, queriam falar, o mundo está cheio, as pessoas precisam começar a diminuir, e, ah, tem que acontecer uma pandemia, blá, blá, blá. Então, assim, é o complexo de americano branco e doido que começa a causar por conta que não tem o que fazer, não tem série pra assistir. E eu acho que é basicamente isso, sabe? Eles conseguem trazer esse conceito, óbvio que não é muito bem aprofundado, mas já é um complemento pra história do primeiro. A gente entende um pouco onde tudo começou, e entende que esse mesmo cara tava dentro daquele prédio que foi atacado no primeiro, ele fugiu e tava tentando levar as cobaias ali pra outro lugar, só que acabou dando merda, turbulência, e o cara foi mordido, e aconteceu o que aconteceu. Quarentena 2 não é o filme perfeito, nem de longe, mas ainda assim foi um filme que conseguiu ser bem melhor que o anterior, ele teve os seus bons momentos, as cenas ali, principalmente do último ato, onde, por exemplo, a Sheila se sacrifica, ou até mesmo a Jenny acaba sendo ali infectada, e ela tem que deixar o garotinho, se não me engano é o George, sair de dentro ali do terminal, né, que eles encontraram uma saída por dentro dos canos, e ele fala, não vou sair sem você, mas no caso ele vai ter que sair sem ela, né, porque ela tá infectada e tenta atacar ele. A cena do ataque é muito emotiva, porque a gente fica pensando em, nossa, ela lutou tanto por todos esses personagens, só pra um garotinho sair vivo de toda essa situação? Então tem muito disso no final, e o filme deixa uma pontinha solta, pra quem sabe ter uma sequência, né, que se passa em Las Vegas, eu achar ótimo. Na verdade já existe um filme sobre isso, que é o Army of the Dead, da Netflix, que se passa em Las Vegas, mas lá são zumbis, e aqui meio que as pessoas são só pessoas que estão com raiva, né, uma raiva mortal, enfim. E é isso, eu gostaria de ter visto um terceiro Quarentena, não vai rolar, a Sony provavelmente não vai fazer, quem sabe daqui a alguns anos eles revivam essa franquia, ficaria muito feliz, mas eu só queria trazer essa indicação de Quarentena 2, que tá na HBO Max, eu curto esse filme, revi, gostei do que eu vi, e eu acho que ele continua bem atual, e vale o seu place. E é isso, me contem aí o que vocês acham sobre esse filme, vocês gostam, vocês não gostam, coloca nos comentários, não esquece de clicar no like, que é muito importante, e claro, se você não é inscrito aqui, clica no botão de se inscrever, e até o próximo vídeo, e tchau.